Então a grande verdade é essa. Castro, fala uma coisa, e a arma na cara do tenente, meu querido? Porra, mano. Que que é isso, Castrão? Essa daí, eu matei um ladrão dentro da igreja da Vila Formosa. Conta daí, meu, essa é sensacional. Dentro da igreja da Vila Formosa. O que aconteceu? Eu tava no tático, quer dizer, começou assim, eu vou começar no começo. Boa, manda a barra. Eu tava na ROCAM, só que eu era tático de tático e ROCAM, eu era braçal de tático e ROCAM. Ah, dos dois? Dos dois. Pô, legal, cara. Eu operava tanto no tático quanto na ROCAM, então eu tinha os dois braçais. Pô, interessante, legal. Todo mundo que tava na ROCAM comigo, eu fiz questão de que passasse pelo estágio do tático, entendeu? Pra se precisar... Poucos passaram por isso, meu querido. Poucos passaram. Isso também é histórico. Eu fiz questão. O meu pelotão de ROCAM, todo mundo fez estágio no tático, entendeu? E alguns passaram, outros não passaram. Mas quem passou, ostentava o braçal tanto do tático quanto da ROCAM. Eu tinha os dois braçais. E um dia eu tava na, 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 assumi o serviço sete horas da manhã e até as dezenove. E o tático entrava das onze às vinte e três. Então o tático entrou onze horas, um sargento, que até não está mais entre nós, o sargento Edson, que Deus o tenha em bom lugar. Em memória. Ele teve um problema e não deu pra ir. Aí o tenente mandou recolher. Castro, se assume a barca do... O apelido dele era Boi, né? Se assume a barca do Boi. Eu falei, beleza, chefe. Aí eu falei pra ele, ó, chefe, só que eu entrei sete e as dezenove. Ele falou, você não vai mais até as dezenove, você vai até as vinte e três. Mas isso no tático é normal. Depois ele dava uma folga pra gente, daí não ficava, não ficava perdido, entendeu? Aí beleza, aí eu assumi. Mas você assume meio fodido, né, cara? Porra, mano. Já tinha um compromisso, tinha bico. Inclusive tinha bico. Então você já tinha, aí você assume meio fodido. Aí eu assumi pra... E naquele tempo, não tinha Famai pra todo sargento. Famai tinha só... E o Boi, como era antigo, a Famai acompanha a equipe. Aí eu falei assim, assumi a equipe, né? Falei, tava com a Famai do Boi. Aí eu falei assim, eu vou apreender a Famai do Boi hoje. Aí os caras falaram, ah, não acredito, chefe. Eu vou apreender a Famai do Boi hoje. Parece que eu tava prevendo. Você sabe o que é isso? É a derrubada em serviço. É. Aprende a arma pra perícia. Quando você mata um ladrão, você matou um ladrão, a sua arma é apreendida pra perícia. Falei, eu vou apreender a Famai do Boi hoje. Aí os caras falaram, ah, que... Aí por volta de dezenove horas, o comando de força começou a perseguir um caráter geral, que é o carro roubado. Isso. Começou a perseguir. E nós fomos no apoio. Ali na Vila Formosa, nós fomos no apoio. Determinado momento, tava a viatura do... O carro roubado, a viatura do comando e meu tático atrás. O cara desceu ali, tem uma ruazinha que sai do lado da... Da igreja da Vila Formosa. O cara se perdeu, bateu no poste. Quando ele bateu no poste, um ladrão que tava dirigindo ficou preso na ferragem. O outro pinoteou. O que tava do lado era a vítima. Se machucou também. O que tava atrás, correu e entrou na igreja. Aí eu vinha com a barca atrás, o tenente desembarcou, correu, corri junto com o tenente. Desci com a Famai, né? Corri junto com ele, o cara entrou dentro da igreja. O tenente entrou dentro da igreja, o ladrão efetuou um disparo. O tenente retornou, o tenente tava de pistola e eu tava com a Famai. Eu falei, chefe, deixa que eu entro que eu tô com a arma longa, né? Boa. Entrei no terceiro olho, né? O ladrão levantou no meio dos bancos pra atirar em mim. Eu dei uma rajada dentro da igreja. Eu dei uma rajada nele, né? Porque a Famai, ela tem aquela rajada de dois, três tiros. O intermitente, o double tech ou a outra. Porque você tem uma rajadinha de dois, três tiros. Tava nesse, nesse, aí eu dei duas daquela ali, dei duas daquela e o ladrão caiu baleado. O ladrão caiu baleado, fomos lá, tiramos a arma do ladrão. Nesse daí, nisso daí, a partir do momento que você tem, nós temos um procedimento. A partir do momento que você baleou o ladrão, você tirou a arma dele, aí você vai ver o local. Você vai fazer o local. A varredura. Por quê? Se tem alguém dentro da igreja que presenciou aquilo ali, você vai arrolar como testemunha. Se de repente esse ladrão entrou e baleou alguém dentro da igreja, então você tem que fazer o local. Nisso, o tenente, ele era recruta. Aí ele falou, vamos socorrer, vamos socorrer, pega a barca. Falei, calma, chefe. Calma que nós vamos fazer o local. A hora que eu terminar de fazer o local, eu não tenho pressa de socorrer o ladrão, velho. Não tenho pressa. Isso daí não é, não é, ah, você é malvado. Não. Primeiro, eu tenho um procedimento operacional. Eu tenho um procedimento operacional. Isso. Terminou o procedimento operacional, aí nós vamos, aí eu falei, chefe, nós vamos fazer o local. Aí eu fui fazer o local, ele falou, não, vamos socorrer, vamos socorrer. Eu falei, chefe, eu vou fazer o local. E isso, a adrenalina, irmão, está a milhão. É, tô ligado. A milhão. O pessoal que estava lá comigo falou que minha sobrancelha estava entrelaçada uma na outra. Não é brincadeira. É, porque... Aí ele falou assim, ô, sargento, eu tô te dando uma ordem. Quando ele falou isso, irmão, não existe isso, cara. Eu virei com a fama e falei, some daqui, corre, vai, corre, some daqui. Aí ele, cham, saiu correndo, né, meu? Chegou lá fora, ele encontrou uma alta, que era da minha equipe. Falou, o sargento apontou a metralhadora pra mim. Foi lá, tirou no senhor. Eu falei, não. Então tá bom. Pede apoio lá, fala que é troca de tiro, indivíduo baleado. Aí o tenente foi, gritou, opa. Aí fizemos o local, arrastamos o ladrão pra fora, colocou minha barca de ré na frente da igreja, joguei o ladrão no chiqueirinho, socorrendo pro hospital, entendeu? Chegou lá, o ladrão evoluiu a óbito. Infelizmente. Infelizmente. Coitado. Coitado. Foi pro... Aquele tempo, já começava o sexto já. Já tava os primeiros aí pro sexto, pro sexto do inferno. Aí beleza. Todo procedimento, né, cara? O pessoal pensa, assim, que é faroeste, que a gente matou o ladrão, coloca atrás do cavalo, leva lá pro gerife, valeu, beleza. Não. Apreende a arma, vai no DP, faz BO, rola um inquérito pela delegacia. Pode responder por homicídio ou não. Exatamente. O DHPP... Escudentes de ilustrúdia. O DHPP assume, a corrigedoria da PM vem. Não é brincadeira. Ministério Público fiscaliza todo o procedimento, cê tá entendendo? Aí beleza. Aí nisso passa o correndo pro hospital de menino, aí chegou, nisso chegou o tático comando. O tático comando sempre é um cara mais experiente, né, meu? Isso. O tático comando tava numa reunião e demorou pra chegar. Quando ele chegou, a gente já tava no PS. Aí, pô, o Castor tava numa reunião, foi chefe, relaxa. Só troca ideia com o outro tenente lá, que ele tá com barulho de trem na cabeça. Troca ideia com ele. Aí o tenente foi lá, abraçou ele e falou... Filho, vem cá. Vem cá, filho. Assim, 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 assim. Procedimento. Aqui, cê não vai passar por cima do procedimento. Tático é assim, papapá. Aí, deu aquela baixada na bola dele. Aí ele chegou e falou assim, ô sargento, cê me perdoa lá da minha atitude lá. Foi a primeira vez que eu participei numa situação assim, né? Quantas o senhor tem? Falei, beba o leite e não queria saber a cor da vaca. Eu vou contar pro senhor como é que... Beba o leite e não quer saber a cor da vaca. Eu vou explicar pro senhor como é que foi a ocorrência. Foi assim, assim, assim. O senhor entrou, o cara tirou, o senhor recuou. Tava com a arma longa, entrei, terceiro olho. O cara levantou pra atirar em mim e eu dei uma rajada nele. Fechou? Ele falou assim, fechou. Aí nisso chegou a corrigedoria, era a turma do oficial. Melhor coisa que tem é você amarrar a ocorrência com o oficial. Cê fica ali, ó, de stand-by. Cê fica de coadjuvante, né? Mas cê fica de stand-by. Aí chegou lá, ô, parabéns! Maravilha. Aí nisso, foi lá, tudo bem. Fez a ocorrência, fez tudo direito, prendeu as armas, né? Maravilha. Aí no outro dia tinha uma ordem pra gente se apresentar pro comandante do batalhão. E explicar a ocorrência, entendeu? Aí ia na sala dele e explicava tudo. Aí fomos lá na sala dele, aí explicamos tudo, né? O tenente explicou. E eu tô ali de coadjuvante, né, meu? Explicou, ó, beleza, beleza. Ô, parabéns! O coronel falou parabéns. O padre veio aqui reclamar que vocês furaram os bancos da igreja, sujaram tudo a igreja de sangue. E o coronel era firmeza. Eu falei pra ele, qual sangue que ele queria que tivesse lá? Era o sangue do meu polícia? Mandei ele caminhar, some daqui. Mandou o padre caminhar. Que absurdo, que absurdo. Aí nisso, parabéns, liberou todo mundo. Quando tava saindo, o coronel falou assim, Castro, você fica. Aí eu já falei, puta que pariu. O fia da puta do tenente falou pra ele. Aí, pois não, chefe. Aí ele falou assim, Castro, vou falar uma coisa pra você. Você apontou arma pro tenente lá na ocorrência? Falei, apontei, chefe. Por quê? Aí expliquei pra ele, né? Falei, você tá ligado, procedimento nosso, né? É assim, 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 assim. Eu vou socorrer o ladrão na hora que tiver tudo seguro. Tem que estar seguro pra mim. O ladrão já escolheu o destino dele. Aí ele falou assim, puta que pariu. Ele falou pra mim isso daí. Meu, ele pediu pra ir pro bombeiro. Eu falei, chefe, manda. É melhor. Manda ele pro bombeiro, porque ele vai dar problema pro senhor. É isso aí. Aí ele, para. Passou uns dias. Tenente, ó. Tchau, obrigado. Tá por fora. Entendeu?